Bom, o vídeo de hoje vai ser bem diferente dos vídeos que eu tô acostumado a publicar aqui no canal porque, bom, hoje não tem cachoeira, não tem trilha, não tem montanha, não tem natureza, não tem nada disso a gente tá aqui no meio do bairro da Liberdade, aqui em São Paulo pra quem não conhece esse bairro, aqui é um bairro oriental, né, um bairro japonês e, bom, tá chovendo, como vocês podem perceber e é o tipo de clima que eu tava querendo encontrar aqui, pra falar a verdade, né a ideia aqui é que eu queria fazer uma foto, já tem um tempo já meio parecido com o cenário do Blade Runner, sabe, do filme do Blade Runner que é aquele post-processamento meio verde, meio neon, né tem um Instagram bem legal que se chama Blade Runner Real World eu vou deixar o link aqui embaixo que é um Instagram que o pessoal posta umas fotos, assim, com esse tipo de pegada aí do filme, né meio cyberpunk e tal, e eu acho que fica bem legal por isso que eu tava procurando um lugar, um dia chuvoso num lugar meio oriental, né, com matemática meio oriental por isso que eu escolhi aqui o bairro da Liberdade e a ideia hoje é eu tentar fazer essa foto aqui quando escurecer mais um pouco, né e aí eu vou mostrar pra vocês aí o processo de criação dessa foto e também o post-processamento bom, pessoal, mas agora então a gente vai jantar aqui e quando escurecer eu vou tentar fazer a foto, né eu só tô meio preocupado porque as lojas estão fechando então eu acho que a rua vai acabar ficando meio escura e não vai dar aquele efeito que eu queria, né mas, enfim, vamos ver como que vai ficar e aí quando eu for fazer a foto eu retorno a gravação aqui pra vocês bom, pessoal, a gente montou uma composição aqui, ó um lugar bem clássico aqui na Liberdade, bem aqui em cima da ponte, né na Galvão Bueno vai ser uma foto basicamente da Elina, né então eu vou pedir pra Elina se posicionar lá ela tá fazendo uma pose como se ela estivesse andando, mais ou menos, né e apesar de não tá chovendo eu pedi pra ela colocar um guarda-chuva vamos aproveitar esse chão que dá pra ver que tem alguns reflexos tá meio molhado ainda e aí eu vou fazer essa foto aqui com F4 ISO 100 e, bom, a Elina vai pousar lá pra gente vou colocar aqui, vai dar 1.3 segundos de exposição, né 2 segundos de timer ó, bem bacana eu acho que ficou legal a foto é, uma coisa que a gente pode aproveitar e fazer também, ó tá vindo mais alguns carros lá ou moto, né acho que tá vindo uma moto eu vou fazer mais algumas fotos tentando pegar um pouco desse rastro dos carros, né mas aí eu vou ter que fazer uma longa exposição um pouco maior talvez 5 segundos, 4 segundos ó, tá vindo um carro agora por que eu vou fazer isso? porque acho que desse lado o carro virou porque desse lado da foto ele tá muito vazio, né é, eu acho que só deixar o asfalto aqui se o asfalto estivesse completamente molhado, né e estivesse refletindo aqui as luzes talvez ficaria interessante, né mas como ele tá meio seco talvez se eu colocar um rastro de um carro vai ficar mais legal é, então eu vou fazer eu vou esperar um carro passar aqui e fazer alguma foto aí em 4 segundos pra gente ver como que vai ficar aí a a composição bom pessoal, agora voltando pro carro a gente passou por essa ruazinha, né que é a Rua dos Aflitos lá no fundo é a Igreja dos Aflitos é uma igreja que fica bem escondidinha aqui num beco aqui na Liberdade e aí, é nossa, esse lugar aqui de noite é realmente muito diferente porque a gente costuma passar aqui de semana e nossa, é um bom movimento aqui nem dá pra perceber com calma esse lugar, né então eu tô fazendo uma foto aqui da Elina também naquele mesmo esquema, né Elina com o guarda-chuva eu posicionei ela mais ou menos do lado esquerdo por quê? porque tem essa luz vindo aqui refletindo a sombra aqui pra direita né, então acho que essa sombra vai acabar entrando também na composição e tá legal aqui que só tem uma lâmpada acesa não sei se dá uma ou duas uma lâmpada acesa aqui as outras estão apagadas então tá um clima bem bem diferente aqui, né então eu vou pedir pra Elina fazer a pose olhando meio que pra mim olha pra mim, Elina vira pra mim vira pra mim isso meio que ela virando pra mim aqui de lado acho que é uma pose bem bonita, né fazer essa foto com F4 ISO 100 0.6 segundos aí maravilha e agora a gente vai editar essas duas fotos aí juntos aqui no computador beleza pessoal então a gente tá com as fotos já importadas aqui na Adobe Lightroom e a gente vai começar a fazer o pós-processamento delas aqui agora bom, eu vou tentar fazer esse pós-processamento mais ou menos rápido pra esse vídeo não ficar muito longo, tá porque são duas fotos que a gente vai ter que tratar até porque essas duas fotos elas não são fotos de portfólio a gente tirou essas fotos mais na brincadeira, né então não é um retrato sério assim, porque acho que pra foto que a gente quer fazer pro estilo de pós-processamento que a gente quer aplicar eu acho que a vestimenta da Elina também não tá combinando com a cena e eu acho que a sombrinha que ela tá usando também ela é muito escura poderia ter sido uma sombrinha meio clara meio transparente que a gente até tem aqui em casa mas na hora a gente nem pensou então, assim não vai ser um retrato super bem elaborado estilo as fotos do Ronaldo René né, do 35mm é bem longe disso na verdade mas a gente vai tentar fazer o que dá aqui com essa cena, tá lembrando que a gente vai tentar então fazer aquele pós-processamento meio estilo cyberpunk futurista meio Blade Runner, sabe então eu vou usar bastante das cores neon né, puxar o azul para o ciano e tal deixar o rosa bem puxado também para o rosa né então para essa primeira foto aqui eu tenho duas fotos meio que do mesmo ângulo né que é a Elina aqui, estática apesar que ela não tá completamente estática porque foi uma foto em 1.3 segundos né e eu tenho uma segunda foto aqui que tem os rastros do carro né então eu vou tentar combinar essas duas fotos essa foto do rastro do carro na verdade deve ter sido aqui umas duas três ou até mais fotos que eu juntei aqui no Photoshop para eu conseguir pegar bastante rastros né porque eu não tinha uma foto com um rastro bonito do começo ao fim então eu fiz uma já fiz uma edição aqui só para juntar esses rastros se vocês quiserem também saber como que eu fiz isso deixe um comentário aqui que eu posso gravar um vídeo mais focado nesse assunto mas essa foto aqui já está meio que pós-processada nesse sentido tá mas as duas elas estão praticamente do jeito que vieram da câmera não tem nenhum pós-processamento aplicado aqui então vamos aqui começar o pós-processamento então eu vou fazer o que eu sempre costumo fazer que é vir aqui embaixo remover os desvios cromáticos eu geralmente ativo a correção do perfil mas aqui eu não vou ativar porque eu quero deixar essa foto mais vinhetada mesmo tá eu quero deixar esses cantos mais escuros então eu não vou mexer nesse parâmetro aqui agora eu já vou aplicar uma máscara aqui no sharpening né para eu pegar o sharpening somente nos contornos e é isso e agora a gente vai começar aqui com os nossos ajustes globais lembrando que essa foto aqui é a foto que está a Elina estática então eu vou me preocupar mais com essa parte aqui da direita da foto e talvez aqui a parte de cima e do fundo eu não vou me preocupar tanto com essa parte aqui porque essa parte aqui eu vou pegar dessa outra foto aqui então vamos lá eu vou começar aqui diminuindo um pouco os meus highlights aumentando um pouco as sombras aumentando um pouco os brancos diminuindo um pouco os pretos para ganhar um pouco de contraste eu vou aumentar um pouco a exposição também para a Elina ficar um pouco mais bem exposta aqui no primeiro plano mas sem deixar estourar tanto lá no fundo então eu vou compensar aqui diminuindo os highlights acho que dessa forma já está bem bacana agora eu vou colocar uma máscara de clarity aqui embaixo porque eu gosto de jogar clarity principalmente em asfalto porque em asfalto em coisas que tem textura né porque o clarity ele consegue puxar bem aí a textura da foto o que eu estou achando legal dessa foto é que ela está dividida bem no meio como vocês podem ver aqui ali num canto e os rastros dos carros no outro canto naturalmente esse lado aqui ele está mais verde porque esse chão aqui ele é verde é uma faixa meio que de pedestre e aqui ele está cinza meio puxado para o roxo por causa que deu um reflexo de uma luz mas aqui está meio amarelado então a gente tem um lado meio verde outro lado meio amarelado e eu vou tentar brincar com isso na verdade eu vou tentar deixar esse lado aqui mais puxado para o neon e tal mais puxado para aquele tom mais azulado e em compensação desse lado da esquerda aqui eu vou tentar deixar mais puxado para o rosa mais puxado para o magenta e aí eu vou criar um contraste de cor aqui bem interessante dividindo a foto bem aqui no meio beleza então eu já apliquei o clarity aqui embaixo a outra coisa que eu vou fazer eu acho que essa foto ela para essa pegada meio cyberpunk futurista eu vou deixar eu quero deixar essa foto um pouco mais como se tivesse uma neblina uma névoa meio que uma poluição no fundo sabe eu acho que vai combinar aqui com essa cena então para isso eu vou desenhar uma máscara aqui um filtro um filtro radial aqui bem grandão e eu vou utilizar um efeito chamado The Haze só que em vez de eu aplicar o The Haze para cima eu vou aplicar o The Haze para baixo só que eu vou inverter aqui a seleção para ele aplicar dentro então eu vou aplicar um The Haze aqui ele cria tipo uma névoa na foto só que eu não quero aplicar essa névoa na foto inteira dessa forma então eu vou aplicar isso usando um range mask de luminância e eu vou deixar aqui bem lá em cima para ele aplicar somente nas altas luzes aqui esse The Haze beleza acho que dessa forma ficou legal eu vou agora deixar essa foto no estilo futurista e cyberpunk puxando aqui tudo para o azul bem para a esquerda aqui para deixar essa foto bem azulada puxada para o neon então beleza acho que dessa forma está legal agora eu vou trabalhar aqui com o HSL acho que no Rio eu vou pegar o azul e puxar aqui mais para o ciano aí eu vou deixar essa parte aqui com aquele tom bem neon mesmo e agora talvez a luminância sim eu consiga diminuir um pouco aqui o azul para ele não estourar tanto aqui na foto tanto o azul quanto o aqua agora a gente vai vir aqui na aba de color grading talvez na de vocês dependendo da versão do latino vocês tem aí o split toning e aí o que eu vou fazer aqui eu vou pegar as minhas sombras deixa eu pensar aqui não eu vou pegar os meus highlights primeiro eu vou pegar os highlights nas altas luzes e puxar um pouco aqui para o ciano para o azul para o ciano dessa forma aqui e aí para compensar isso eu vou pegar as sombras e puxar um pouco para o magenta e vamos ver os meio tons talvez os meio tons também eu consegui puxar um pouco aqui para o ciano meio para o azul agora eu vou descer aqui embaixo vou tentar dar uma ajustada aqui nessa aba de calibração eu posso também tentar puxar o azul mais para o ciano de novo aqui e aí eu vou dar uma saturada nesse azul pouca coisa eu acho que ficou legal assim agora eu vou dar um ctrl shift c para copiar todos esses ajustes aqui e jogar nessa minha outra foto com o ctrl shift v só que nessa foto aqui eu vou fazer o seguinte eu vou puxar aqui porque agora eu estou interessado nessa parte da esquerda tá pessoal eu vou puxar a temperatura um pouco mais para cima para tirar esse azulado eu vou puxar um pouco aqui mais para o magenta né e aí desse lado aqui ó eu posso pegar o rio aqui do vermelho e puxar um pouco aqui para a esquerda também dá uma outra saturada aqui e aí aqui eu tiro porque aqui o ciano não me interessa mais tá então eu estou pegando essa parte aqui beleza acho que dessa forma ficou legal agora eu vou selecionar as duas fotos aqui clicar com o botão direito editar em abrir com camadas no photoshop ó então com as duas fotos abertas no photoshop a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar as duas camadas e dar um auto align layers beleza então as fotos estão alinhadas então nessa primeira foto aqui ó eu vou desenhar eu vou colocar uma camada branca aqui em cima e eu vou pintar de preto nessa camada tudo que eu quero que ele esconda e exiba a camada de baixo que é a camada onde tem as luzes aqui dos carros né então eu vou começar vou colocar o meu flow aqui em 100% eu vou começar a pintar aqui para ele começar a mostrar tudo aqui da camada de baixo tá aqui que vai ficar uma transição meio estranha mas a gente vai tentar dar uma disfarçada nisso mudando a opacidade do pincel aqui para tipo 50% e aí eu desenho aqui mais ou menos nessa faixa aqui para fazer uma transição um pouco mais suave do azul para o magenta né então dessa forma aqui tá legal outra coisa que eu vou fazer eu vou pegar aqui o meu pincel em 100% porque eu vi que na foto de baixo essa luz aqui de cima ela tá acesa acho que ela deve ter acendido aqui durante as capturas né e é isso né pessoal agora o que eu vou fazer aqui é fazer aquele efeito que eu falei para vocês de deixar essa foto com uma leve neblina né uma fumaça no ar então para isso eu vou criar uma camada nova aqui eu vou pegar o meu conta gotas clicar aqui mais ou menos nessa cor meio neon meio azul vou apertar o G do teclado para ele pegar a minha ferramenta gradiente vou pegar meu gradiente circular vou deixar minha opacidade em tipo 20% eu vou começar a desenhar os círculos aqui ó vou desenhar outro aqui embaixo outro aqui mas assim tá muito forte né então eu vou diminuir a opacidade para tipo 20% vou duplicar essa camada e aplicar aqui nessa camada um overlay beleza acho que dessa forma ficou bem legal né então acho que tem o antes e o depois agora eu vou apertar ctrl shift e para juntar tudo numa camada só ctrl s para salvar e agora a gente tem essa foto de volta aqui no Adobe Lightroom né e aí como último ajuste eu vou pegar aqui meu filtro radial desenhar uma bolinha aqui vou deixar o inverter desmarcado para ele aplicar o efeito fora da bolinha e eu vou desenhar uma vinheta aqui colocando uma exposição negativa fora da bolinha e é isso e a gente tem aqui a nossa foto finalizada então a gente saiu dessa foto aqui original e chegamos nesse resultado aqui bem diferente uma foto da outra né e aí pessoal vocês curtiram o resultado até agora assim eu particularmente gostei bastante como ficou essa foto aí e se vocês gostaram também não esqueça de deixar aquele like lá embaixo porque isso vai me ajudar bastante a divulgar a fazer o YouTube mostrar esse vídeo aí para mais pessoas então não custa nada para você deixa um like aí para mim e a gente vai continuar agora com a segunda foto da noite que é essa foto aqui ó bom então a segunda foto que a gente tirou naquela noite foi essa foto aqui na verdade eu fiz três fotos dela eu fiz umas fotos mais sub-expostas também para pegar essa iluminação aqui não tão estourada mas assim só para a gente ganhar tempo aqui e não perder muito tempo nesse vídeo eu vou trabalhar com essa foto aqui só tá só com uma foto aqui a iluminação já estava bem diferente né essas luzes aqui elas eram mais amareladas e tal mas a gente vai tentar também trazer tudo para o azul tudo para o lilás né para a gente ver como que vai ficar eu gostei bastante dessa composição acho que a pose que ele na face ficou mais interessante do que na outra então vamos começar aqui fazendo o que a gente sempre faz né removendo os desvios cromáticos eu também não vou habilitar a correção de perfil porque eu quero deixar essa foto mais vinhetada vamos diminuir um pouco as sombras aumentar um pouco aliás diminuir um pouco os highlights aumentar um pouco as sombras abrir os brancos diminuir os pretos mas não tanto aqui também vou aumentar um pouco aqui a exposição e acho que é basicamente isso né agora eu vou diminuir aqui a temperatura para deixar essa foto mais fria mais azulada aqui eu vou ter que trabalhar com ajuste local porque lá no fundo já ficou bem azulado mas aqui na frente ainda está bem amarelado eu vou puxar aqui com um pouco do lilás tá e agora a gente vai trabalhar com os ajustes locais primeiro que essa foto ainda está muito muito amarelada né então eu já vou de cara desenhar um filtro uma máscara aqui e vou inverter aqui a seleção e deixar essa parte aqui mais azulada ficou talvez muito azul aqui no fundo então o que eu vou fazer é desenhar fazer isso aqui com uma máscara de cor eu vou clicar mais ou menos nessa cor amarela aqui ó tá e agora sim eu consigo diminuir mais aqui o azul sem deixar lá no fundo tão azul quanto estava ficando antes né talvez a gente acho que a gente vai ter que trabalhar mais ainda mas vamos vendo aí uma coisa de cada vez vamos desenhar uma outra aqui então também puxando um pouco mais opa só aqui dentro aqui né invertei a seleção também deixar aqui mais puxado para o azul vou aumentar mais aqui a exposição e aqui no caso vou tentar puxar um pouco mais para o verde também para dar uma compensada talvez aqui desse lado também vamos ver aqui puxar um pouco mais para o verde acho que fica com uma cor um pouco mais natural beleza então por enquanto é isso agora vamos descer aqui na aba de HSL pegar o rio e a mesma coisa aqui no rio vou pegar o azul e puxar aqui mais para o ciano aí eu vou pegar o roxo aqui também puxar um pouco aqui mais para a esquerda eu vou pegar também o laranja e trazer um pouco do laranja um pouco mais para o vermelho e acho que dessa forma tá beleza agora na luminância também eu vou pegar o azul e dar uma clareada nesse azul e eu vou pegar também o roxo e aumentar um pouco a luminância agora a gente vai vir aqui no color grading que acho que é aqui onde a gente vai conseguir fazer mais coisas né então eu vou começar pegando as sombras aqui acho que as sombras nessa foto aqui eu vou pegar as sombras e deixar aqui mais puxada para o ciano né dessa forma aqui eu vou pegar os realces e eu vou puxar os realces um pouco mais para o lilás dessa forma aqui ó e aqui nos meio tons talvez ó acho que fica legal se a gente deixar aqui mais puxada para o verde hein ó é acho que ficou legal assim hein ó acho que deu um clima bem diferente para a foto então eu vou puxar aqui mais para o verde meio para o amarelo bom por enquanto eu vou deixar assim acho que ficou legal dessa forma aqui bom esqueci do sharpening né então eu vou aplicar uma máscara aqui no sharpening para ele aplicar somente nos contornos noise reduction a gente não precisa agora eu vou descer aqui na minha aba de calibração puxar o azul aqui talvez mais um pouco para o ciano né dar uma saturada de leve aqui talvez tenha verde né então o verde vamos ver o que a gente consegue fazer com o verde ó ó eu acho que se a gente puxar o verde aqui para a direita eu acho que está ficando mais legal de repente a gente dá uma saturada no dele também pouca coisa e no vermelho vamos ver se o vermelho impacta eu acho que o vermelho se a gente puxar aqui mais para a esquerda fica melhor hein mais para cá dá uma saturada também talvez e eu acho que eu vou tentar também fazer aquele esquema do the race que eu fiz na outra foto né então eu vou pegar um filtro radial aqui desenhar aqui no fundo eu vou fazer uma máscara aqui de iluminância para pegar somente as altas luzes mais ou menos dessa forma só que dentro né dentro da bolinha dessa forma e aí o que eu vou fazer eu vou diminuir o the race aqui posso dar uma olha eu posso dar uma compensada com o clert acho que fica legal assim esse mesmo filtro que a gente criou eu vou puxar aqui um pouco para azul e aumentar um pouco o magenta assim ó acho que dá uma compensada nesse verde acho que esse verde está muito forte bom acho que outra coisa que eu vou fazer é desenhar uma máscara aqui embaixo para puxar o clert nesse asfalto que a gente acabou não fazendo também então vou inverter zerar meus efeitos aqui puxar o clert para cima bom acho que dessa forma que está beleza agora a gente vai voltar lá no photoshop para a gente fazer aquele efeito lá da neblina né deixar um pouco mais esfumaçada principalmente esse fundo aqui eu acho que vai combinar com essa foto aqui também então com a foto aberta aqui eu vou criar uma nova camada vou apertar o i do teclado para pegar o conta gotas vou pegar uma cor aqui do fundo mais ou menos desse tom azulado aqui vou apertar o g para pegar a minha ferramenta de gradiente e vou pegar aqui e deixar a opacidade em 20% e começar a desenhar umas bolinhas aqui no fundo então dessa forma então dessa forma aqui agora eu vou diminuir a opacidade para 20% duplicar essa camada mudar o blend mode para overlay colocar as duas num grupo e aqui a gente tem o antes e o depois acho que dá para até deixar mais eu vou dar uma duplicada nesse grupo aqui para duplicar o efeito eu acho que assim ficou mais legal vou apertar CTRL SHIFT E para juntar tudo numa camada só CTRL S para salvar e voltar essa foto lá no Adobe Lightroom beleza foto de volta aqui no Lightroom eu só acho que essa foto está um pouco torta então eu vou ajustar o horizonte dela aqui de leve eu vou também dar uma cropada desse lado aqui para que esses dois posses fiquem mais ou menos simétricos aqui na foto beleza então temos a nossa foto finalizada também vamos ver o antes e o depois eu vou criar uma cópia virtual da foto antiga aqui da foto original vou resetar todos os controles então a gente saiu dessa foto aqui e a gente transformou essa foto completamente chegando nesse resultado aqui vamos comparar as duas aqui e olha que diferença incrível que esse pós-processamento fez aqui no clima aqui da foto bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo com seus amigos nos seus grupos de whatsapp sobre fotografia vocês ficam com as duas fotos no final do vídeo e a gente se fala então na semana que vem falou pessoal tchau 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 e a foto da semana aqui é do Matheus Gonçalves o Matheus ele já tinha me mandado essa foto uma vez pelo direct do Instagram mas eu acho que vai ser legal a gente tornar essa análise pública aqui né Matheus é cara essa é uma foto de pôr do sol muito bonita aqui né acho que é o sonho de todo fotógrafo pegar um céu desse com essas nuvens altas refletindo aqui a luz do pôr do sol então cara esse céu tá incrível muito bonito mesmo e acho que o pós-processamento que você fez conseguiu valorizar essas cores né deixando essa parte aqui também mais quente e tal eu gostei do seu pós-processamento gostei de como você fez essa longa exposição né deixando essa água bem lisa né quase que sem detalhes nenhum e refletindo aqui essas luzes né e as nuvens aqui em cima principalmente essa parte aqui tá bem bonito então gostei muito agora em termos de composição cara eu acho que essas pedras aqui no primeiro plano elas estão muito carregadas aqui na sua cena então por exemplo essa pedra aqui do meio eu não sei como que tava lá na hora provavelmente você devia tá já na máxima altura do seu tripé pelo que eu tô vendo aqui mas se não tivesse se desse pra subir um pouco mais ou subir em cima de alguma pedra e tal eu tentaria deixar essa pedra aqui ó ela mais abaixo aqui da linha do horizonte pra ela não cobrir totalmente essa praia aqui no fundo né eu acho que deveria ter uma continuidade da água aqui por trás dela e aí você conseguiria ter uma separação melhor aqui do que é o seu primeiro plano o seu plano intermediário aqui que seria a praia e aí a montanha lá no fundo né então quando você colocando isso aqui cortando aqui a linha do horizonte acho que isso aqui acabou ficando uma distração muito grande aqui na foto tá bom além disso acho que essas pedras aqui elas estão muito escuras né acho que eu comentei com você sobre isso lá no direct então elas estão praticamente como preto absoluto aqui sem informação nenhuma então eu teria tentado fazer uma foto um pouco mais bem exposta aqui no primeiro plano nem que história o céu não tem problema porque aí você poderia empilhar elas aqui no photoshop e trazer um pouco mais de detalhes aqui para essas pedras elas não teriam que ficar super claras né porque o seu objetivo é realmente realçar o céu mas não deixar esse preto absoluto aqui né deixando essas pedras muito muito escuras tá mas falando um pouco mais sobre a composição em si eu acho que para essa cena aqui essas duas pedras aqui no canto elas estão desnecessárias né elas estão a mais aqui na sua foto deixando a sua composição um pouco mais pesada então você poderia ter trabalhado somente com essa pedra aqui ou melhor de repente você poderia ter usado somente essa aqui ó se você subisse para cá e usado essa pedra aqui como uma linha guia né levando o olhar do espectador lá para frente e aí de alguma forma tentar eliminar essa pedra aqui da sua composição né então fazer uma composição um pouco diferente é... bom na verdade para falar bem a verdade eu acho que o problema maior da composição acaba sendo essa pedra aqui mesmo viu porque se você não tivesse ela aí sim você poderia ter essas pedras aqui né aqui no primeiro plano né formando as diagonais aqui né que levam o olhar do espectador lá para dentro da foto e tal e aí você não teria essa pedra aqui no meio né você teria somente o reflexo aqui da água né com essas nuvens e tal a foto com certeza ficaria muito muito mais bacana né mas é claro que não dá para tirar essa foto aqui no pós-processamento muito menos lá na hora né então a saída mesmo seria tentar procurar alguma outra composição de repente aqui em cima e tal sei lá alguma composição que não ficasse tão pesada aqui nesse primeiro plano beleza bom então é isso que eu tenho para comentar sobre a sua foto Matheus quem quiser seguir o Matheus aí o link do Instagram dele está aqui na descrição do vídeo e se vocês quiserem participar dos próximos episódios do Analisa Nonô é só vocês postarem suas fotos com a hashtag Analisa Nonô não precisa ser foto recente não pode pegar suas fotos antigas também só dá uma editada lá nos comentários ou coloca um comentário né com Analisa Nonô que aí eu vou ver essas fotos e aí semanalmente eu estou escolhendo uma para colocar aqui no final de cada vídeo aqui no canal beleza então tenham todos aí uma excelente semana e a gente se fala na semana que vem falou pessoal tchau tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma